Olá, bem-vindos ao novo Quiz de Conhecimentos Gerais. Para mais conteúdos como este, deixe seu like e inscreva-se em nosso canal. Pergunta 1. Qual foi a primeira sonda a pousar com sucesso em Marte? Voyager 1. Viking 1. Venera 1. Mariner 1. Resposta correta, Viking 1. O programa Viking foi um programa espacial não tripulado da NASA, que consistiu em um par de sondas espaciais americanas enviadas à Marte, a Viking 1 e a Viking 2. As duas sondas aterrissaram em solo marciano em 1976, sendo responsáveis por coletar imagens e realizar experimentos científicos no solo do planeta vermelho. Pergunta 2. Que cidade italiana está associada a um famoso sudário religioso? Florença. Gênova. Roma. Turim. Resposta correta, Turim. O santo sudário é um lençol de linho que teria sido usado para envolver o corpo de Jesus Cristo, após ser retirado da cruz para ser sepultado. A peça original está guardada na Catedral de São João Batista na cidade de Turim, Itália, desde 1578, onde permanece como uma peça central de devoção para muitos cristãos. Pergunta 3. Como é chamada a substância que dá origem às pérolas? Nácar. Betume. Âmbar. Estiarina. Resposta correta, Nácar. Pérolas, são resultados da entrada de um corpo intruso ou indesejável no interior da ostra, como um parasita, ou grão de areia. Quando isso ocorre, ela produz uma substância lustrosa chamada Nácar, ou Madre Pérola, e envolve o grão de areia com camadas e mais camadas dessa substância. Como resultado, uma pérola vai se formando. Pergunta 4. Quem escreveu o poema épico Caramurô? José de Santa Rita Durão. Castro Alves. Luiz Gama. José de Alencar. Resposta correta. José de Santa Rita Durão. Escrito em 1781, Caramurô, poema épico do descobrimento da Bahia, é a principal obra de José de Santa Rita Durão, um religioso agostiniano, que viveu no Brasil colonial. A obra narra o descobrimento da Bahia, o naufrágio do português Diogo Álvares Correia, conhecido como Caramuru, e seus amores com as Índias, sobretudo com Paraguaçu, que se tornou sua esposa. Pergunta 5. O que é Camoji? Técnica de pintura. Instrumento de cálculo. Esporte feminino. Variedade de castanha. Resposta correta. Esporte feminino. Camoji é um esporte exclusivamente feminino, praticado ao ar livre, com um taco e uma bola. Cada equipe possui 15 integrantes, que com o auxílio de um taco, tentam dominar a bola, e jogá-la em direção a uma trave em forma de H. O Camoji existe desde 1904, e é praticado por um grande número de jogadoras, principalmente na Irlanda. Pergunta 6. Qual figura da mitologia grega é conhecida por ter nascido da cabeça de Zeus? Afrodite. Atena. Hera. Perséfone. Resposta correta. Atena. Segundo a mitologia grega, para evitar o cumprimento de uma profecia, que dizia que um filho de Zeus nasceria mais forte do que ele, o deus então engoliu sua amante grávida, a deusa Métis. Depois de certo tempo, Zeus sentiu uma forte dor de cabeça e pediu para Heifesto, deus do fogo, que lhe abrisse a cabeça com um golpe de machado, e dela nasceu Atena, já adulta e armada. Por isso, é considerada a deusa da sabedoria. Pergunta 7. O que são espelhotemas? Formações rochosas. Células ósseas. Reservatórios de petróleo. Bactérias de formato esférico. Resposta correta. Formações rochosas. Espelhotemas são formações rochosas existentes no interior de uma caverna, resultado da sedimentação e cristalização de minerais dissolvidos na água, como as estalactites e as estalagmites. O tempo de formação de um espelhotema varia bastante, pois depende do volume de água envolvido, da velocidade de gotejamento, da altura do teto, entre outros fatores. Pergunta 8. Qual é o único país do mundo, cujo chefe de estado possui o título de imperador? Coreia do Sul. Japão. Mongólia. Cazaquistão. Resposta correta. Japão. O governo japonês, implementa uma monarquia constitucional parlamentar. O chefe de estado, e principal representante do poder executivo é o imperador, o único em todo o mundo atualmente. A posição do imperador é hereditária, e de acordo com a Constituição do Japão, a imagem do imperador, representa a unidade do povo. Pergunta 9. No filme O Mágico de Oz, o homem de lata é um personagem que sonhava ganhar. Coragem. Um lar. Um coração. Um cérebro. Resposta correta. Um coração. Na famosa história de O Mágico de Oz, o personagem era na verdade um lenhador, que após ser enfeitiçado por uma bruxa, virou o homem de lata. Desde então, ele busca incessantemente por um coração, na esperança de se tornar um ser completo e capaz de amar. Pergunta 10. Em termos de energia nuclear, o que pode ser considerado o oposto da fusão? Fissão. Fissão. Calefação. Fricção. Fração. Resposta correta. Fissão. A energia nuclear é uma fonte não renovável de energia, obtida por meio de reações de fusão, ou fissão nuclear. A fusão nuclear é um tipo de energia oposta ao processo de fissão nuclear. Em termos simples, na fusão, a energia é gerada a partir da união de átomos, enquanto na fissão, a energia é gerada pela divisão de átomos. Pergunta 11. De acordo com a profecia de João, escrita em Apocalipse 16, qual o nome do local onde acontecerá a batalha final? Samária. Betel. Jericó. Meguido. Resposta correta. Meguido. Segundo a Bíblia, o monte de Meguido, localizado na região da Galiléia, em Israel, será o palco da batalha de Armagedom. Algumas interpretações garantem que nesse dia, Jesus Cristo e os anjos, vão liderar um exército divino contra os inimigos de Deus. Pergunta 12. Em que país reside o atual Dalai Lama? Brunei. China. Índia. Taiwan. Resposta correta, Índia. Sua Santidade, o 14º Dalai Lama, Tenzing Yatsu, é reconhecido internacionalmente como uma liderança religiosa, e seu papel está diretamente relacionado com o budismo tibetano. No entanto, em 1959, foi obrigado a abandonar o Tibete, devido à entrada das tropas chinesas. Desde esse ano, ele vive exilado em Daransala, uma cidade remota, localizada no sopé dos Himalaias, na Índia. Pergunta 13. Que país asiático foi nomeado em homenagem a um monarca espanhol? Jordânia. Filipinas. Maldivas. Malásia. Resposta correta, Filipinas. Assim como boa parte da América Latina, as Filipinas, ou República das Filipinas, são um país que viveu um longo período de colonização espanhola. O nome Filipinas foi atribuído ao arquipélago pelo navegador espanhol, Cui Lopes de Villa-Lobos, como forma de homenagear o rei Felipe II da Espanha. Pergunta 14. Qual é a capital das Filipinas? Kuala Lumpur. Jakarta. Manila. Ulaanbaatar. Resposta correta, Manila. Manila é a capital das Filipinas, e a segunda maior cidade do país em número de habitantes. A cidade foi fundada em 1571, pelo conquistador espanhol Miguel Lopes de Legaspe, havendo sofrido ao longo de sua história, diversos episódios bélicos, que provocaram a perda de grande parte de seu patrimônio arquitetônico e cultural. Pergunta 15. Qual o nome da maior e mais famosa sociedade para pessoas com alto QI? Mensa. Centennial College. Instituto Politécnico de Paris. Florida Tech. Resposta correta, Mensa. A Mensa International é a maior, mais antiga e mais famosa sociedade de alto QI do mundo. A organização foi fundada no Reino Unido em 1946, e se você deseja ser membro, o único requisito é que tenha um altíssimo quociente de inteligência, obtido por apenas 2% da população em geral. No Brasil, segundo o site da organização, são cerca de 1.400 pessoas. Pergunta 16. Qual é a cobra mais rápida do mundo? Naja. Mamba negra. Cobra do milho. Víbora do gabão. Resposta correta, Mamba negra. A mamba negra é uma espécie de cobra grande e extremamente venenosa, nativa de partes da África Subsaariana. Ela tem esse nome, devido ao preto azulado do interior da sua boca, e outro ponto nessa serpente que impressiona, é a sua velocidade. A mamba negra é a mais veloz do mundo, atingindo cerca de 20 quilômetros por hora. Pergunta 17. O norte-americano Andy Warhol foi um dos artistas mais influentes do século XX. Em qual movimento artístico ele se destacou? Arte moderna. Arte cinética. Pop e arte. Cobismo. Resposta correta, pop e arte. Andy Warhol foi um artista visual norte-americano, considerado um dos fundadores e maior representante da pop e arte, um movimento que se caracteriza pelas cores vibrantes, retratos de personalidades e técnica de repetição, caracterizando a crítica do consumo em massa. Pergunta 18. Qual dessas invenções é atribuída ao alemão Calvão Drais? Telégrafo elétrico. Bicicleta. Automóvel a gasolina. Raio-X. Resposta correta, bicicleta. A primeira versão do que atualmente conhecemos como bicicleta, foi desenvolvida por um barão alemão, chamado Calvão Drais, em 1817. Diferentemente das bicicletas atuais, o aparato consistia em um quadro de madeira com duas rodas de igual tamanho, e um guidão. No entanto, essa invenção não era muito prática, pois não havia nenhum meio de propulsão, e o usuário precisava empurrar o veículo com os pés no chão. Pergunta bônus. Na tabela periódica, qual elemento químico é representado pelo símbolo C? Cloro. Carbono. Cálcio. Cromo. Se você souber a resposta, escreva nos comentários, ou verifique na descrição do vídeo. Nosso quiz de conhecimentos gerais com 18 perguntas, chegou ao fim. Para mais conteúdos que promovem o conhecimento, deixe seu like, e inscreva-se em nosso canal. Sua participação foi incrível, espero você no próximo novo quiz. Um abraço. Tchau. Tchau. Tchau.